Bom rapaziada, eu tô passando aqui no começo do vídeo mano, só pra tá indicando pra vocês rapaziada, a Saturn Story cara Que é basicamente aqui uma loja onde vocês vão tá conseguindo comprar Robux bem, mas bem mais baratos do que no Roblox normal, tá ligado? E além dos Robux serem bem mais baratos aqui rapaziada, vocês também vão tá conseguindo comprar diretamente Game Pass aqui de alguns jogos, tá ligado? Como no caso aqui, o Blox Fruits, o All Star, o Anime Souls X, o Anime Punch, o Anime Fighters e até outras Game Pass, tá ligado cara? Ou seja, todo jogo que tiver Game Pass rapaziada, vocês vão tá conseguindo comprar aqui por um preço bem mais, bem mais baixo do que no Roblox normal, tá ligado? Então se vocês quiserem comprar aqui mano, Robux ou Game Pass rapaziada, acessem aí o primeiro link da descrição e garantam já os seus Robux ou Game Pass, mano Então é isso, fiquem com o vídeo E aí manos, de boa é o seguinte rapaziada, tamo aqui no Anime World Tour Diffins e bom meus amigos, estamos aqui hoje porque como todos vocês já sabem Eu já tô cansado de falar mano, o Anime World Tour Diffins se atualizou cara E trouxeram aqui diversos novos personagens, novas evoluções e um novo Legend, tá ligado mano? E bom rapaziada, pra resumir cara, estamos aqui hoje para podermos ver um desses novos personagens que foram adicionados Que inclusive fica nesse tal novo Legend que eu citei aqui pra vocês, tá ligado? Que no caso rapaziada, é esse Legend daqui cara, Victor Valley, tá ligado? E a personagemzinha que a gente vai tá testando hoje é a personagemzinha aqui da Conan, tá ligado? Que inclusive a gente tem 1% de chance apenas de tá conseguindo ela naquele Legend, tá ligado cara? Então eu vou falar pra vocês que cara, não é muito fácil pegar ela não, tá ligado? Entretanto, também não é tão difícil, tá ligado? Eu não fiquei meio que jogando o modo pra pegar os personagens em si Eu fiquei jogando o modo pra poder pegar os itens E eu consegui todos os itens e consegui também todos os personagens, tá ligado? Aliás, eu vou até ter que farmar mais alguns itens porque a gente vai precisar pra poder fazer aqui a evolução de Shisui, tá ligado cara? Porque sim, lançaram aqui o Shisui e ele é de EBS, tá ligado? Ou seja, vai demorar um pouquinho pra eu me pegar, tá ligado? Mas uma hora ou outra eu vou pegar pra poder trazer aqui pra vocês, tá ligado? Mas enfim rapaziada, pra resumir, como eu disse né, estamos aqui hoje pra poder testar essa Conan e ver se ela tá boa ou não, mano Então é de tudo cara, já deixa o like, se inscreve no canal também pra dar aquela moral E agora sim, bora que bora, tá ligado mano? Aliás, rapaziada, de todos os personagens que a gente consegue lá no novo Legend, mano Infelizmente só o Deidara que teve aqui evolução, tá ligado? Ou seja, nem o Kizami, nem o Conan e nem o Hidan, cara, tiveram aqui evolução, né? No caso, o Hidan trouxe pra vocês e é quando a gente vai testar agora, tá ligado? Daí só vai ficar faltando o Kizami, rapaziada, que também dropa naquele modo Que eu já tô até com ele no inventário Entretanto, como eu disse né, nenhum desses daí possuem evolução, tá ligado? Ou seja, é só o personagemzinho aqui padrão e é isso, né? Então, beleza, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui na Conan, né mano? Antes de a gente ir pra partida, pelo que eu tô vendo aqui Ela tá com bagulha de scale normal, os statuszinhos delas estão interessantes Até ela bufa aqui Silent Sand, né? Tá aqui no level máximo já e ela tem ambush, tá ligado? Que no caso é aquela paradinha que faz com que a gente dê mais damage Conforme a gente se aproxima mais dos NPCs Pelo que eu me lembro é isso, tá ligado? Tipo, quanto mais perto o inimigo estiver, maior vai ser aqui o nosso damage, tá ligado? Então, ok, né mano? Enfim, vamos entrar aqui na arezinha de treino pra gente poder testar essa Conan E ver se ela tá boa aqui ou não, né mano? Bom, rapaziada, tamo aqui na arezinha de treino já, tá ligado? E obviamente estamos aqui com a nossa querida Conan em mãos Inclusive pra poder colocar ela a gente gasta aqui 1300, tá ligado, cara? E ela é do elemento aqui branco, né mano? E no caso, rapaziada, esse elemento branco Até onde eu me lembre, mano Dá mais damage, acho que em todos os outros elementos, tá ligado? Se não me engano ele dá mais damage no elemento dark apenas, tá ligado? É algo assim, pelo que eu sei, né? Acho que é só no elemento dark que ele dá um pouquinho a mais de damage realmente, tá ligado? E em todos os outros ele dá meio que o damage normal, né? Então, beleza, mano Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver quantas que dá pra colocar aqui dessa Conan A gente meio que já tinha visto no lobby, se eu não me engano Dá pra colocar 5 dela, realmente dá pra colocar 5 E ela já começa aqui, rapaziada, com esse bagulhete de ambush, tá ligado? Então, beleza, né? Infelizmente, essa passivazinha daqui Não é uma das melhores Sim, tem melhores passivas do que essa ambush, tá ligado? Na verdade, tipo, sei lá, mano 99% de passivas é melhor que isso Mas, é Quiseram colocar isso, então beleza, né? Enfim, dando uma olhadinha aqui Em sua modelagem, rapaziada Ela é a única personagem Por algum motivo da Katsuki, cara Que infelizmente não tá com a roupa 3D É literalmente a única, tá ligado, cara? Tipo, não faz muito sentido Ela não está aqui com a roupa 3D, né? Até porque os caras poderiam colocar qualquer outra roupa Porque as roupas da Katsuki são todas iguais, tá ligado, cara? Então, os caras poderiam colocar a roupa de qualquer outro personagem Mas não colocaram por algum motivo, né, mano? Então, beleza, né, cara? Aliás, mano, a roupinha dela tá da hora, hein, mano? Ela tá com o bagulhete aqui também, né? Tipo, embaixo da boca aqui É interessante, interessante Tem o bagulhete de Flux também, né? Então, beleza, né? Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui agora Em seus status iniciais, tá ligado? Ela começa aqui já com 4.11 mil de damage Atacana a cada 6 segundos Com 50 aqui de range, tá ligado, cara? Falou pra vocês que ela tá começando aqui Com uns status iniciais bem interessantes de início, tá ligado? Aliás, ela começa aqui, rapaziada Com o bagulhete de cone, tá ligado? Então, ok, mano Vamos tacar ela em seu primeiro e segundo upgrade Que sempre aumenta aqui apenas damage range E vamos dar uma olhadinha aqui em seus ataques, tá ligado, cara? Eu suponho que ela não vai ter muita coisa, mano Até porque... É, pelo que a gente tá vendo aqui, mano Ela não tem nem aquelas asas de papel Nem nada, tá ligado? O modelagemzinha dela tá padrão Acho que ela não vai ter muita coisa não, né, mano? Mas... Beleza, né? Pelo que eu tô vendo aqui O seu primeiro ataque, rapaziada Consiste em ela literalmente Arremessar aqui Um monte de papel, tá ligado? Como se fosse fazendo, tipo, um tornado Pelo que eu tô entendendo, tá ligado? Só que é... Ok, ok Achei que tava bugado Mas, aparentemente, não, mano Pelo que eu tô entendendo É isso aí mesmo, então, né? Ela arremessa aqui, no caso O seu tornadozinho Só que, aparentemente, tá um pouquinho bugado sim, mano Essa paradinha aqui Não deveria ser cone, talvez Isso aqui deveria ser circle Porque, tipo, ela não tá arremessando Meio que reto todas as vezes, tá ligado? Ó, ela vai arremessar agora Porque os NPCs estão ali Mas agora ela vai tentar arremessar de novo Só que ela vai arremessar pra perto Ela só arremessa até aqui, tá ligado? Então, tipo assim Deixa eu fazer um teste, mano Vou botar uns carinhas aqui Tipo, uns três Dá pra esperar um pouco E colocar mais uns três aqui Será que ela vai atacar os que estão atrás Ou ela só vai atacar os que estão na frente, tá ligado? No caso, tipo Aqui, agora O que é que ela vai fazer, tá ligado? Ó, bora ver As carinhas tão meio longe Ela só vai atacar aqui E... Ok É Ok Ela atacou, ela atacou Beleza Só deixa eu fazer mais um teste aqui Porque eu acho que talvez isso aqui esteja bugado, rapaziada Ó, agora Beleza Vamos ver, ó Ela atacou ali, obviamente Os primeiros carinhas E os segundos aqui, mano O que é que ela vai fazer, tá ligado? Tipo, ó Entraram no range agora Beleza Ela vai atacar? Vai, vai atacar Só que o tornado não vai Até onde eles estão, tá ligado? É, mano Bem estranho isso daí Mas ok, tá ligado? Enfim Vamos atacar nesse seu próximo upgrade, rapaziada Que ela já vai estar ganhando aqui Um novo ataque que é Exploding Papers Vai virar aqui Circle E vai aumentar a damage range E vai diminuir aqui a SPA Interessante, né? Então ok, tá com a mão Ela tem mais um Dois upgrades E ok Eu achei que a gente só ia ter mais dois upgrades E acabou, tá ligado? Ela ia chegar no máximo Mas aparentemente não Não temos mais umas coisinhas ali Então, beleza, né? Vamos dar uma olhadinha aqui agora Pra ver qual é que é desse seu novo ataque Pelo que eu entendi Ok Ela arremessa aqui uns três papéis bombas Digamos assim, tá ligado? Aliás, ela virou aqui Circle Como eu já tinha falado pra vocês Então ok, né? Deixa eu ver aqui Mas vamos ver se tá aqui Ó, ela tá aqui Ela vai arremessar um, dois, três, quatro Eu acho que são quatro papéis Cara, eu tenho quase certeza disso Bora ver Um, dois, três, quatro É, aparentemente ela arremessa então aqui Quatro papéis Que quando meio que tocam aqui os NPCs Explodem, tá ligado, mano? É, cara Interessante, interessante, tá ligado? Eu só gostaria que ela tivesse alguma coisinha a mais, mano Tipo, pelo menos uma evolução, tá ligado? Pelo menos uma evolução Tipo, sei lá, mano Uma evolução pra aquela forma, rapazinha Daquela fica com umas asas de papel, tá ligado? Seria da hora, mano Mas, beleza, né? Enfim, vamos ver só mais uma vez Essa tá aqui Pra gente já atacar ela Em seu próximo upgrade, né, mano? É, ok Enfim, vamos tacar ela Em seu próximo upgrade já Porque ela vai tá ganhando aqui Outro novo ataque, rapaziada Que é esse Explosive Pillar Vai manter como ser Que vai aumentar Damage Range E SPA novamente, tá ligado? Tipo, ela diminui E vai aumentar aqui de novo Então, beleza, atacamos A partir de agora Ela começou aqui a pegar a L Então, ok Ela tem mais um upgrade Dois upgrades E ela chegou aqui Em seu upgrade final, tá ligado? E, bom, ela tá dando aqui, mano 112 mil de damage A cada 6 segundos Com 98 aqui De range, tá ligado? O que é que eu tenho Pra falar pra vocês, mano? O rangezinho dela Tá bem interessante, tá ligado, cara? Dá pra utilizar muito bem Essa passiva de ambush dela Tá ligado? Com esse range daqui Já que, bom Quanto mais perto Se eles tiverem Mais damage Ela vai dar, tá ligado, cara? E quanto mais range Ela tiver aqui, mano Melhor é pra essa passiva Acredito eu, tá ligado, cara? Então, beleza, né? Enfim Vamos dar uma olhadinha aqui Agora pra ver Qual é que é Desse seu último ataque, cara Eu suponho Ok, não suponho nada Não foi nada Pra falar real Parece, rapaziada Que ela tá Ok Mano, deixa eu cacar Uns caras aqui Com 300k de vida, mano Que eu não tô entendendo O que é isso aqui, não, tá ligado? Ela tá fazendo como Se fosse, tipo, o primeiro tornado lá Só que bem diferente, tá ligado? É, tipo, o primeiro ataque Misturado com o segundo ataque, tá ligado? É o tornado com explosões É basicamente isso Pelo que eu tô entendendo Entretanto, não é muito bem um tornado Mas é parecido Digamos assim, tá ligado? É, interessante Interessante, tá ligado? Mas, infelizmente É só isso, tá ligado? Vou falar pra vocês, mano Que de todos os personagens Da Akats Que a gente testou até agora, rapaziada Ela é a mais inútil Digamos assim, tá ligado? Tipo, mano Esperava um pouquinho mais, tá ligado? Um pouquinho mais de damage Alguma outra passiva Interessante E o principal Uma evolução, tá ligado? Eu esperava a evolução dela Com as tais asas Que eu falei pra vocês, tá ligado? Aliás, ela não tem nem blessing, né, mano? Então É, complicado Complicado Mas pelo menos Ela tá pegando a área aqui, né? Então, beleza Deixa eu ver só mais uma vez Esse ataquezinho Pra gente já atacar ela aqui Com todos os buffs, né, mano? É, ataquezinho até cada hora Ao menos, tá ligado? Tá interessante Tá interessante Aliás, não fala aqui Quanto de damage a mais Que ela dá Quando os caras estão mais perto, tá ligado? Tipo, não tem como a gente saber, mano Deixa eu fazer o seguinte aqui Eu vou tacar, mano, um cara aqui Com, sei lá 5 de velocidade Daí a gente espera E tacar um com 25 de velocidade Tá ligado? Ela atacou Daí, beleza A gente vai tacar um aqui agora Com 25 de velocidade Quanto de damage será que ela vai tirar, cara? Nossa, o cara já tá aí morrendo, mano O cara já tá aí morrendo Não entendi, tá ligado? Eu realmente não entendi Tá dizendo que ela dá 112 mil de damage Só que, tipo Cara, não entendi realmente, cara É porque ela dá 112 mil O cara tá vindo com 300, cara Ó, ela atacou Tirou agora Ok, agora Ela tirou 112 mil Vamos ver agora Se ela vai tirar 112 mil de novo Aparentemente Ela tirou um pouco mais ali Do que 112 mil Mano Essa passivazinha, mano É complicado de entender Porque não mostra realmente A porcentagem Que ela tira aqui A mais de damage Quanto mais perto o inimigo tá Tá ligado? Mas Beleza, né, mano? Enfim, rapaziada Vamos tacar ela aqui Com todos os buffs Pra gente ver Pra quanto de damage Range que ela vai aqui Vamos tacar ela com o buff da Idol Com o buff do Melon E também aqui com o buff do Foran Deixa eu até ativar aqui E tacar ao menos no 3x Pra poder aplicar aqui Todos os buffs certinho Tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui Ó, aparentemente Eu creio que ela já tenha recebido aqui Todos os buffs Tá ligado, cara? Então, bom, rapaziada Ela em seu último upgrade Com todos os buffs Tá dando aqui 354 mil de damage Atacando a cada 6 segundos Com 137 aqui de range Tá ligado? Mano, falar pra vocês, rapaziada Que ela tá boa aqui Digamos assim Pra iniciantes Tá ligado? Por conta que ela pega aqui Ao menos aéreo E tem rangezinho bom Só que eu diria que tem Personagens bem melhores também Pra iniciantes Ou seja, essa Konan aqui Infelizmente tá paia, mano Eu realmente esperava um pouco mais Do que eu esperava realmente A evolução também, né? Mas, enfim, rapaziada Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido E vocês se curtiram bom Deixa o like no canal E eu vou ficando por aqui Mas até a próxima Valeu, falou E foi